Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bem, a pergunta é também pertinente. A aspiração, eu quando escrevo qualquer uma das minhas músicas, utilizo o mesmo método. Não foi diferente com Carolina, acredito que só teve, acredito que foi recebida de uma outra forma. E se calhar é uma música em que quase todo mundo, todas as pessoas podem se rever nela, não é? E então acabo por cantar O Amor, onde eu dou o nome ao sujeito de Carolina. E fui falando coisas bonitas sobre a Carolina e acredito que qualquer um, ou qualquer pessoa que tenha seu amor, consegue se rever na letra de Carolina. Eu tenho como perspectiva, como data, final deste ano, mês de novembro, já de cheiro para dezembro. Se nada falhar, acredito que teremos o CD do Mago até dezembro. Bem, o meu CD foi gravado cá em Angola mesmo. Gravei com o Hebert Bopper, já mando um abraço a este jovem produtor que tem conseguido corresponder às expectativas. Normalmente as minhas músicas são maestrisadas em Paris e depois são misturadas em Miami, nos Estados Unidos. Eu pretendo tirar 10 músicas. Não quis alongar muito o número de músicas porque a quantidade não significa qualidade. Eu fiz poucas músicas no sentido de que as pessoas que venham a ouvir o meu trabalho possam ouvir da 1 e até a música número 10. Para além da Carolina, eu tirei agora a música O Silêncio, que não foge muito da Carolina. Eu tenho dito que ultimamente estou muito virado ao romance. Tenho feito, muito para além da música, uma das minhas grandes apretências a escrever. Eu sou poeta, nato, e então tenho tido este cuidado. Este disco está 99%, ou eu posso dizer 90%, para não dizer 99%, 90% virado para o romance. E esta música O Silêncio, eu retrato a situação de duas pessoas que vivem, mas existe um dos parceiros descontentes. Normalmente numa relação, e é mais habitual vermos uma mulher descontente, faz um silêncio em casa. Então eu reclamo para que ela possa voltar a falar comigo e explicar o que é que aconteceu. O título do meu CD é A Minha Travessa. A Minha Travessa por quê? Este CD eu decidi homenagear o bairro que me viu crescer, que é o bairro Maculúcio. E eu canto sobre a Travessa, Nicolau Gondispenser. É uma pergunta também muito boa, por sinal. É um processo de vida. Eu fiz quase 10 anos com o grupo e achei que chegou o tempo de começar a trilhar caminhos por pernas. Andar sobre o meu próprio suporte. Visto que eu comecei a cantar em 1999, depois tivemos uma quebra, fui estudar, aliás todos do grupo, é na República da Ananíbia, onde nós formamos o grupo. Tivemos uma trajetória boa, não é? Mas eu achei que chegou o momento de me afirmar como mago. E é assim que eu começo a gravar, não é? Começo a minha primeira música, intitulada Carolina, graças aos amigos que me deram muita força. Porque depois do período de eu ter saído do grupo, fiquei um bom tempo sem fazer música. E normalmente quando a gente se apega da água é muito difícil o regresso. Então contei com o Latão, que é uma das pessoas que tem, está sempre comigo, não é? Depois tive de assinar com a produtora LHS, da qual eu faço parte. Que é o meu suporte, acredito que tudo que acontece com o mago tem as mãos da LHS por detrás. Eles pegaram em mim e transformaram aquilo que eu tinha como ideias possíveis de se realizar. Mas não tinha como as materializar, eles me deram, tornaram isso em realidade. São desejos e vontades, quero-te ainda bem aqui, no lugar desta saudade.